Tanto tempo pra pensar, mas no meio da correria acho que não deu Eu tentando consertar a nossa história, mas sem a sua ajuda não aconteceu Acontece que se fosse esperta e desse um tempo ao tempo não seria assim Sugando tudo que tenho de forças, eu já não tô querendo mais você pra mim Infelizmente é assim, termina-se uma história que a gente mal começou Se toma-se cuidado com meus sentimentos, talvez meu coração ainda fosse seu Esse final não me agradou e o nosso entendimento não aconteceu Se eu lutei um dia pra te ter ao meu lado, agora te confesso que não quer sou eu Fui eu que te dei o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo, não faz bola de meia com meu coração Fui eu que te dei o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo, não faz bola de meia com meu coração Tanto tempo, tanto tempo Tanto tempo pra pensar, mas no meio da correria acho que não deu Eu tentando consertar a nossa história, mas sem a sua ajuda não aconteceu Acontece que se fosse esperta e desse um tempo ao tempo não seria assim Sugando tudo que tenho de forças, eu já não tô querendo mais você pra mim Infelizmente é assim, termina-se uma história que a gente mal começou E toma-se cuidado com meus sentimentos, talvez meu coração ainda fosse seu Esse final não me agradou e o nosso entendimento não aconteceu Se eu lutei um dia pra te ter ao meu lado, agora te confesso que não quer sou eu Fui eu que te dei o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo, não faz bola de meia com meu coração Fui eu que te dei o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo, não faz bola de meia com meu coração Fui eu que te dei o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo, não faz bola de meia com meu coração Fui eu quem te dei, o primeiro beijo, o primeiro toque, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo, não faz bola de meia com meu coração Tanto tempo, tanto tempo Tanto tempo, tanto tempo